Eu falo sobre personagens e heróis que lendo seu nome para os parques públicos e instituições. Em esse primeiro vídeo sobre o assunto, eu falo sobre quem era Tobias de Aguiar que lendo seu nome para a rota que em português quer dizer. Rondas ostensivas Tobias de Aguiar, que é a tropa de elite da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Solta a vinheta, Gideã. Só que não tem vinheta nenhuma. Então, Tobias de Aguiar nasceu em 4 de outubro de 1794 em Sorocaba e ele criou, na época, em 1822, ele criou uma tropa que viria a combater as tropas portuguesas que se opunham à independência brasileira. Em alguns anos depois, no caso, em 1831, ele foi nomeado presidente da província de São Paulo, que era o mesmo cargo de governador. Que era o mesmo status, no caso. Mas ele foi o responsável pela criação da Guarda Municipal Permanente, que posteriormente, na década de 70, viria a se tornar a Polícia Militar. Então, no caso, esse batalhão dele participou de momentos decisivos. Eles lutaram contra a Guerra dos Farrapos em 1838, em 1897. Eles marcharam para Canudos, onde eles combateram as tropas lideradas por Antônio Carneiro. Onde até 12 militares paulistas morreram. E, no caso, por que ele é patrono da Polícia Militar do Estado de São Paulo? Por que ele é uma figura que representa eles assim? Porque, no caso, esse efetivo policial, ele combateu pelo Estado de São Paulo durante a Revolução Constitucionalista de 1932. Eu vou passar aqui para vocês a fonte, para vocês pesquisarem os detalhes melhores e tal. Porque eu sou meio ruim de números aqui e eu estou passando um resumo para vocês, tá ligado? E, no caso, essa revolta constitucionalista desafiou Getúlio Vargas e essa guerra durou 85 dias. E, além de tudo isso aí, a fama de Tobias Jaguiar não ficou restrita apenas à vida militar. Ah, Tobias Jaguiar, ele teve um relacionamento com a Condessa de Santos, Marqueira... Opa, eu estou falando merda aqui, ó. Deixa eu ler meu resumo aqui. É... Blá, 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 blá... Domitila de Castro, Canto e Melo, a Marquesa de Santos, né, Condessa não, a gente ficou mal, desculpa aí. É a Marquesa de Santos, que ela foi antiga amante de Dom Pedro I. E ele teve quatro filhos com ela. Então, no caso, Tobias Jaguiar morreu aos 63 anos a bordo de um navio na Bahia de Guanabara, no Rio de Janeiro. E Tobias Jaguiar foi uma personalidade, foi um herói, assim, que ele marcou muito a história da vida dele. Onde ele passou, ele deixou a marca dele. Era uma grande personalidade intelectual, além de ser um militar, e também era um cara que tinha suas ideologias e ele seguia a sua filosofia de vida. Acreditava muito na justiça e ele defendia com incidentes aquilo que ele acreditava. E então, galera, esse aí é o vídeo que eu fiz pra vocês, é um... quase um drops, né? Abrindo aí essa linha, esse playlist aí que eu fiz aí sobre esse tema de personalidades e heróis que dão, que emprestam seu nome a logradouros e a instituições públicas no Brasil. E, posteriormente, eu vou vir a falar sobre várias pessoas, que aqui no Espírito Santo também tem... Tem avenidas, lugares com nome também sobre Espírito Garcia, Jerônimo Monteiro, Domingos Martins, que também tem uma cidade aqui muito próxima, uma cidade maravilhosa, que é uma cidade que mantém o agroturismo, o turismo cultural também. Em outros vídeos eu vou falar sobre isso também, porque no Espírito Santo tem muitas riquezas. Mas, enfim, esse é o assunto pra outro vídeo. Marechal Floriano, que é outra cidade turística também, é uma cidade... É o nome de uma personalidade também muito importante, que eu virei a falar posteriormente em outros vídeos. Tem também Marechal Rondon e tem várias outras personalidades, outros heróis aí da história brasileira que merecem ser contados, ser lembrados. E eu vou falar aqui no nosso canal, nesse tema aí que eu tô colocando de personalidades e heróis que emprestam seu nome pra logradouros e instituições públicas. Se inscreva no meu canal, deixe o seu joinha pra me ajudar, pra me dar uma força aí. Compartilhe no Facebook, no Instagram, no Facebook. Eu estou abrindo uma conta no Instagram... No Instagram. E logo mais aí eu vou poder compartilhar com vocês aí. E eu espero que vocês me dêem uma força, que vocês tenham gostado desse pequeno informativo informal. Eu vou passar pra vocês aqui a fonte. Gente, a fonte aqui, ó. Essa matéria foi criada por Mariana de Barros, com colaboração de Daniel Salles e Maria Paola de Salvo. Esse salvo... Ó, vocês podem acessar aí, ó, a fonte. É vejasp.abril.com.br barra matéria barra rota traço Tobias traço de traço Aguiar. É o site da Veja aí, que é uma fonte maravilhosa. E vocês podem conferir mais informações sobre o nosso querido Tobias Jaguiar, o patrono da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e que nomeia a tropa de elite da Polícia Militar, que é a Rota. Beleza, galera? Um abraço pra vocês, boa noite e Deus abençoe. Tchau!